Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. Em entrevistas Zezé de Camargo falou pela primeira vez acerca de um dos assuntos mais comentados do ano, a volta de Vanessa e Dado. Sem papas na língua, o cantor não titubeou o esposo que pensa sobre o namoro da filha. Eu não tenho nada contra, disse ele. Perguntado, então, se tinha algo a favor deste romance, o cantor foi direto e reto na resposta a nada também. Além de falar sobre o polêmico relacionamento, Zezé revelou que raramente vai à casa de Luciano sem avisá-lo e externou que a dupla sertaneja que mantém ao lado do irmão há 30 anos é o maior patrimônio de sua vida após a sua família. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!